Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou aqui passando pela segunda vez hoje pra informar vocês de uma segunda promoção aqui que eu encontrei muito legal, de um perfume muito bacana na Beleza na Web, tá? Então antes de tudo quero pedir a você que se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações pra que dessa forma você receba outros conteúdos também parecidos com esse, porque eu vou começar a fazer isso eu vou começar sempre que eu encontrar algum perfume bacana em promoção, eu venho e repasso pra vocês a informação, tá bom? que promoção é o que a gente mais gosta, né gente? Sejamos sinceros. E também que me siga no Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra você, tá bom? Através do Instagram você encontra maiores informações sobre os perfumes que eu mostro aqui pra vocês. Bom gente, então é o seguinte, navegando lá pela Beleza na Web, eu encontrei algumas promoções já falei da Sisterlands, que inclusive eu comprei, vou deixar até o vídeo aqui pra quem não viu mas também eu encontrei o Eternity de Calvin Klein, tá? Que pra quem não sabe é o perfume da minha vida eu já fiz uma resenha dele aqui no canal, inclusive vou deixar passando aqui também nos cards pra vocês aqui em cima e gente, esse perfume é absolutamente incrível, maravilhoso aí na resenha se vocês quiserem assistir, vocês vão ver mais detalhes dele, né? que eu falei sobre ele, porque gente, ele pra mim é assim, o perfume mais perfeito do universo assim, nenhum perfume conseguiu fazer com que eu deixasse ele de lado, tá? Jamais então ele é um perfume que é um perfume caro, tá gente? Eu vou até abrir aqui pra vocês pra vocês verem como ele é, tá? Eu só peguei realmente aqui como eu tenho já, né? Pra mostrar é esse daqui, tá gente? Esse perfume e ele é absolutamente maravilhoso ele é muito, muito bom olha, só de tirar aqui da caixinha já veio aqui o cheiro dele gente, é muito perfeito, muito perfeito mesmo, tá? e o que acontece? Aqui na Beleza na Web eu tô aqui com o aplicativo, tá? aqui é o aplicativo mesmo da Beleza na Web, olha o valor que ele está gente, ele está de 518 por 363,23 30% de desconto é um descontão, tá gente? esse perfume aqui, eu já vi ele em promoção por 414, por aí e tudo mais, mas essa promoção está muito, muito incrível tá gente? Muito incrível mesmo, tá? é o de 100ml, é o maior que é igual esse aqui que eu tenho tá bom? Então, realmente eu fiz esse vídeo rapidinho só pra falar pra vocês isso porque eu sei que quando eu fiz, né? o vídeo falando do Eternity, muita gente falou ah, meu sonho é ter o Eternity eu gosto muito, mas eu acho caro então, por conta disso, estou repassando essa promoção, gente, vale muito a pena se você sempre quis ter que o Eternity é um site muito seguro eu compro muito nesse site então é original, tá? é original e é um perfume maravilhoso com um preço que está muito legal está um desconto bem bacana tá bom? então é isso, gente é só isso mesmo por hoje espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo se vocês quiserem que eu continue me falem nos comentários, tá bom? se vocês comprarem também me avisem depois quando chegar se vocês gostaram do perfume tá? então é isso um beijão e fiquem com Deus e aí Vamos lá.